Eles falam que o impeachment é previsto na Constituição. Ah, o impeachment é previsto na Constituição, sim, ele é previsto. Só que tem que aí eles não completam o resto da frase. Qual é o resto da frase? É permitido o impeachment quando há crime de responsabilidade. Acontece que eu não cometi nenhum crime de responsabilidade. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque insistem em dizer que não é golpe. Ficam, de fato, muito incomodados quando a gente diz que é golpe. E é golpe por um motivo. Não há crime. Eu nunca, nunca recebi dinheiro de propina. Eu não tenho contas no exterior. Eu não sou acusada de corrupção.